Muito boa essa habilidade, tá? Porém eu vou atualizar, porque eu quero a habilidade do passe. Ah não, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou até fazer um corte aqui na live, gostaria de deixar o likezão? Eu vou pegar isso aqui pra mostrar como que ela funciona, né galera? Tem muita gente que tem dúvida de como que funciona essa habilidade. Eu até tenho vídeo no canal, porém ele é muito antigo. Eu vou fazer um recorte aqui dessa parte da live e vou postar em vídeo. Zumbi raro do laboratório, tá? Então esse tesouro aqui é muito raro, ele aparece no B1 e B2 e a gente tem que fazer a eliminação dele, tá? Galera, vamos lá. Ah não, a gente tá no terceiro ainda. Ah não, é o quarto. Eu não vou pegar o passe, eu crio o passe, tá? Pra poder pegar os itens ali, mas não tem problema não. A gente utiliza esse recurso aqui, tá? Ele vai aparecer ali, eu acho que é da primeira salinha. Depois a gente volta lá que ele vai aparecer no B1 também, tá? A gente tem que matar, ele vai dropar uma recompensa, tá? Beleza? Normalmente não contou, né velho? Corongados na área, é, mano. Eu sabia, mano. Abriu uma caixa verde no lugar da Glock e vi o M16. Morri de sede, casquinha. Pô, é por isso que eu falei, né galera? Ó, eu acho que ela já morreu, né? Mas eu não vou falar nada não. Pra falar que eu não sou falado, né galera? Cadê o bonitinho? Já passou por aqui, eu não vi? Enchei esse daqui, tá galera? Ó lá ele lá, ó. Olha ele, olha ele. Beleza? Vamos estar utilizando uma arma aqui super, hiper, mega potente. Pra não dar chance pra ele, tá galera? Ó lá ele lá, ó. Será que ele vai me ver? Ó lá, ó. A peste. Olha ele, olha ele, olha ele, galera. Toma. Só a peste. Não, corre não, corre não, corre não, corre não. Toma. Ah, garoto, não fugiu. Ele fica se escondendo aqui, tá galera? Ele entra dentro desses braços. Era até mostrado ele fazendo isso. E olha aí. As recompensas que ele dropa, tá? Beleza? Eu acho que compensa mais estar pegando o passe, né? Que aí você abre todos os outros, você tem quatro baús. Aqui você só tem um, né? Apareceu acho que na primeira sala, se eu não me engano. Aí, olha, ele aparece aqui, ó. Ele fica andando pelo laboratório, tá? Peraí, deixa eu colocar uma... Isso aqui. Vai, vai ficar andando, não vai andar não? Vai, filho. Mexe. Ah, mano. Eu queria ver ele passando. Vai. Aqui, ó. Vai lá, mano. Ele não vai, galera. Pô, travou, cara. Eu queria ver ele passando pelos dutos, tá vendo? Ele passa de todo. Ah, mas mata logo aí, velho. E a mesma premiação, tá vendo? Então compensa. Ele é legal, tá? Então só pra... Curiosidade aí, beleza? Considere deixar o likezão aí, você que tá vendo no YouTube depois. Sucesso. Mas ainda compensa mais estar utilizando a habilidade do passe. Só se ela vir ali de primeiro, você não for utilizar a moeda e pega ela, né? Tchau. 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 Obrigado.